Mais uma notícia que circulou muito esses dias e que eu acho que eu devo falar para informar vocês. Paulo Guedes confirma plano de desvincular salário mínimo da inflação, mas nega que o objetivo seja reajuste menor. Vamos ler. Aqui no G1, por Daniel Silveira e Cristina Beckel. Ministro da Economia afirmou que a intenção é corrigir erros do teto fiscal do país. Mudança poderá ser incluída no texto da PEC que está sendo editada para garantir recursos ao pagamento do Auxílio Brasil. Então o próprio pagamento do Auxílio Brasil já foi uma manobra para contornar o teto. O tempo todo a gente vê o governo federal remanejando o orçamento para conseguir pagar juros da dívida e para conseguir pagar o orçamento secreto. E aí a gente vê uma outra iniciativa de parar de reajustar o salário conforme a inflação, ou seja, causar um arrocho salarial. Porque se o salário mantém o mesmo e a inflação continua avançando, o salário perde poder de compra e ele na prática fica menor. O Bolsonaro já está há quatro anos sem reajustar o salário mínimo. Não só não vai ser reajustado, como ele vai ficar menor. É isso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta quinta-feira, dia 20, que o governo estuda desvincular o reajuste do salário mínimo e de aposentadoria do índice de inflação do ano anterior, mas negou que o objetivo seja impedir o ganho real dos trabalhadores e pensionistas. Após a repercussão negativa da notícia, o Ministério da Economia informou no início da noite que a correção será, no mínimo, pelo índice da inflação. Segundo Guedes, não sei se ele voltou atrás. Segundo Guedes, a mudança pode ser incluída no texto da proposta de emenda constitucional, que está sendo construída para garantir recursos ao pagamento do Auxílio Brasil. A manutenção do benefício em R$ 600,00 no ano que vem depende da aprovação do projeto, já que o aumento só permanece válido até dezembro de 2020. Vamos lá. Gente, durante o governo do Lula, durante o governo do PT como um todo, se atribui muito a redução da pobreza ao Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa de alívio da extrema pobreza, tá? De alívio da miséria. O que que reduziu a desigualdade no Brasil? Eu não posso dizer que reduziu a desigualdade, né? Mas o que que reduziu a pobreza no Brasil? O aumento do salário mínimo. Foi o aumento do salário mínimo que reduziu a pobreza no Brasil nessa época. Não o Bolsa Família, porque, novamente, o Bolsa Família é um programa de redução e de alívio da miséria. Então, essa coisa de nós precisamos causar um arrocho salarial pra garantir o Auxílio Brasil, é uma coisa que não fecha, sabe? É uma coisa que não fecha. E, novamente, a gente sabe que isso tudo é por conta do teto de gastos e um remanejo pra garantir, vou repetir, pagamento de juros da dívida e o orçamento secreto. É claro que vai ter um aumento do salário mínimo e aposentadoria pelo menos igual à inflação. Não tá claro. Mas pode ser até que seja mais. Quando se fala em desindexar, as pessoas geralmente pensam que vai ser menos que a inflação. Mas pode ser o contrário. Cara, eu sou burro? Ele falou nem que pode ser, nem que pode não ser. Pode ser que sim, pode ser que não, muito pelo contrário. O salário mínimo é reajustado pela inflação por determinação constitucional. Por isso, seria necessário uma PEC para mudar a regra. Os planos de desvinculação foram tema da reportagem do jornal Folha de São Paulo, mas, segundo Guedes, a proposta de desindexação do reajuste está em estudo desde o início do governo Bolsonaro. A alteração, segundo ele, seria uma das medidas para a correção do teto de gastos do país e é tratada pela equipe econômica como plano 3D, desobrigar, desindexar e desvincular, e pode vir a ser incluída na PEC para tributar lucros e dividendos como fonte de recursos para pagamento do programa de distribuição de renda. A PEC, que está combinada já de sair, combinada politicamente com compromissos, é a taxação sobre lucros e dividendos para pagar o Auxílio Brasil. Isso tem que acontecer rápido justamente para garantir o ano que vem. Gente, vocês podem me chamar de burro, mas aqui me parece que ele falou nem que pode ser, nem que pode não ser, muito pelo contrário, nem em cima nem embaixo, extremo centro, sabe? Xadrez 3D, exatamente. O fato é, nós já estamos há quatro anos sem aumento real do salário mínimo. E, novamente, repetindo, o que fez com que a pobreza diminuísse na época do Lula e da Dilma foi o aumento do salário mínimo, o aumento real do salário mínimo. E isso o governo já não está fazendo. Caso vocês tenham tido o desprazer de ver o debate, todas as vezes que o Lula questionava o Bolsonaro acerca do reajuste do salário mínimo, o Bolsonaro não respondia. Ele desconversava, ele mudava de assunto. Ele falava de coopção. Ah, e eu vou falar uma coisa para vocês. Essa coisa do governo Bolsonaro taxar lucros e dividendos, assim, na moral, nem fudendo que isso vai acontecer. Mas nem fudendo. Eu duvido muito que isso aconteça no governo Bolsonaro. Muito. Isso aqui me parece panos quentes, sabe? Tem bolsonarista puto com o Guedes dizendo que ele quer ferrar o mito. É foda, né? Os caras são foda demais. Aí vamos falar das eleições um pouquinho? Então, mudando de assunto completamente, tá? Quer dizer, na real, nem tanto. Gente, lembra que a gente falou que esse ano era muito provável que um monte de gente votasse 17 no lugar de 22, porque o Bolsonaro troca de partido mais do que ele troca de cueca? E isso é uma coisa que eu não tenho prova, mas eu tenho convicção? Pelo menos eu não vi casos de pessoas votando 17 e fazendo escândalo. Não quer dizer que não tenha acontecido. Mas eu me deparei com essa notícia. Tarcísio cria estratégia para desfazer confusão com números de Bolsonaro. Porque tá claro pra todo mundo que o Tarcísio, que não é paulistano, não é paulista sequer, é carioca, o Rio de Janeiro tá exportando governador. Sejamos honestos, provavelmente esse Caba vai ganhar. Provavelmente ele vai ganhar. E ele é claramente o candidato do Bolsonaro. Só que ele não é do partido do Bolsonaro. Ele não é do PL. Porque esses candidatos do Bolsonaro usam partidos de aluguel pra se lançar. E aí um monte de gente vendo que o Tarcísio era candidato do Bolsonaro, querendo votar no candidato do Bolsonaro, votou 22. Então olha só. O candidato do presidente Jair ao governo de São Paulo... Ah, aqui é Felipe Pereira e Estela Borges na UOL. O candidato do presidente Jair Bolsonaro ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas ou Republicanos, deu início a uma estratégia para que seu número nas urnas seja mais conhecido. O trabalho será reforçado na próxima semana, na reta final da campanha do segundo turno das eleições. Segundo o TRSP, 521 mil eleitores digitaram no primeiro turno o número do partido de Bolsonaro, 22, para o governo estadual. E tiveram o voto anulado. Por estar em um partido diferente, Tarcísio disputa a cadeira no Palácio dos Bandeirantes com o número 10. Gente, prestem atenção nisso. O cara ficou em primeiro lugar no primeiro turno. Isso com 521 mil votos a menos por causa do número. Vocês estão entendendo a situação aqui? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é, independente do Jair Bolsonaro ganhar, o que é uma coisa que é possível, tá? É possível. Nós já perdemos feio nessas eleições, tá? Feio. Nós tivemos uma substituição da direita tradicional liberal pela direita fascista. O PSDB deixou um vácuo para a direita fascista, muito atralada ao bolsonarismo, inclusive na forma dos ex-ministros dele. Nós temos um Senado e uma Câmara muito à direita. E, independente de quem vencer as eleições, nós temos um futuro muito, muito perigoso pela frente, tá? Então, a gente tem que trabalhar. Vai dar trabalho? Sim. Por isso que a gente tem que começar agora. E já dá para a gente trazer como evidência a explosão de busca por filiação, tanto no PCB quanto no UP. Porque muita gente pensou, não existe saída fora do trabalho de massas, não existe saída fora do trabalho revolucionário. Não existe. Então, eu não sei da UP. Desculpa, eu não sei do PCB. Mas da UP, pelo que eles me disseram, teve, tipo, 15 mil filiados só depois das eleições. 15 mil só depois das eleições. Dos quais uns 1.600, 1.700 vieram através da soberana. Então, assim, olha esses números, tá, gente? As eleições acenderam um alerta na cabeça de muita gente. A única saída que muita gente está vendo, e na nossa leitura de marxistas e leninistas, a única saída é essa, é a organização revolucionária. A social-democracia, ela é a antessala do fascismo, e ela não está equipada para lidar com esse fenômeno. Não tem como, sabe? Então, não vejo como o governo do Lula irá melhorar a situação do país. A palavra melhorar aqui, ela é difícil de ser aplicada. Eu concordo com você. O que a gente reitera, inclusive nós, a Soberana, lançamos uma nota sobre isso, é para derrotar o fascismo, é imprescindível que nós derrotemos o Bolsonaro nas urnas. Mas derrotar o Bolsonaro nas urnas não significa a derrota do fascismo. Entendeu onde eu quero chegar? Nós precisamos tirar o Bolsonaro. Mas tirar o Bolsonaro não garante que o fascismo vá embora. Inclusive, não garante nem que ele vá diminuir de intensidade. É só uma etapa na nossa luta. Mas é uma etapa. A nossa luta vai continuar independente do que vai acontecer. Aí eu só queria trazer essa notícia porque a gente especulou muito a respeito de pessoas digitando o número errado. E isso aparentemente não aconteceu com o 17, né? Mas aconteceu com o Bolsonaro indicando candidatos e as pessoas digitando o número do Bolsonaro para esses candidatos. Isso aconteceu em São Paulo. E assim, vou cantar essa bola, o Tarcísio vai ganhar em São Paulo e seria surpreendente se fosse diferente, tá, gente? Seria surpreendente se fosse diferente. Mas aí 520 mil pessoas anularam o voto e o cara ficou em primeiro do mesmo jeito. Então, para vocês verem como a situação é perigosa e problemática. Mas, novamente, lembrando que a democracia burguesa, ela não é democrática, né? E ela é feita para que nós não vençamos nunca. E ela é feita para que nós não vençamos nunca.